Tudo legal? O nosso problema de raciocínio lógico é o seguinte. Temos aqui na primeira linha, duas figuras. Na segunda linha, uma figura e um ponto de interrogação que é uma figura a ser descoberta. O enunciado diz, esta primeira figura está para esta, assim como esta outra figura está para esta. Então vamos analisar e encontrar a lei de formação da sequência. Olha bem aqui, nós temos aqui na primeira figura uma circunferência. Esta circunferência está para este quadrado, que os dois estão do mesmo tamanho, vamos assim dizer, certo? Assim como temos aqui uma figura dentro da circunferência, está para esta outra figura. Qual é a relação que existe entre elas? Observe bem. Esta figura externa aqui, que é a circunferência, foi desenhada bem direitinho, bonita mesmo, simétrica. E esta também. Já esta interna foi desenhada à mão, possivelmente, assim como esta aqui também. Mas observe bem. Nós temos aqui uma espiral, tanto aqui na primeira figura, quanto na segunda. Sendo que esta espiral aqui na primeira figura é uma espiral feita de um quadrado, né? Olha, certo? Feita de um quadrado. E a da segunda figura é uma espiral feita realmente de uma circunferência, certo? Então, veja bem. A primeira figura tem uma circunferência aqui e na segunda figura a circunferência fica dentro. Só que dentro, virando uma espiral, certo? E na primeira figura nós temos um quadrado aqui dentro e ele vira um quadrado externo. Então, a inversão de figuras, como vocês observaram, né? E esta espiral, observe bem, olha, esta daqui é assim, olha, ela começa aqui e vai assim, 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 assim e assim. E esta aqui também, ela começa aqui e vai assim, assim, assim. Ela observa o mesmo modo de formação desta daqui. Então, esta espiral está na mesma posição desta. Inclusive, este término bem aqui, olha, ele é o mesmo término aqui. E este começo bem aqui, este mesmo começo bem aqui, certo? Do mesmo tamanho, portanto. Vamos, então, analisar a segunda linha. Se nós temos aqui na parte externa um quadrado, então, a espiral interna será de um quadrado, né? E na parte interna nós temos um círculo, certo? Feito à mão. Então, a externa será um círculo aqui, então, né? Vamos aqui desenhar um círculo ou circunferência. Não se importe se não ficou muito bem desenhado. Então, a gente já pode eliminar o item E, que é um quadrado externo, certo? Pronto. Então, se este aqui dentro é um círculo, o externo será o círculo, né? E se o externo é um quadrado, o interno será um quadrado. Só que na mesma proporção, no mesmo sentido, direção. Este aqui não começa aqui, então, este aqui começaria aqui. Ele viria assim, olha. Não é? Como este aqui vai. Ele faz isto aqui. Aí, a gente desenha outra parte até aqui, por exemplo. Aí, você vem aqui e desenha até aqui, né? Aí, daqui, ele vem para cá e vai até aqui, olha. Aí, você desenha até aqui. Que seria exatamente a nossa opção C de casa, né? Observe que a banca colocou este item B um pouco parecido. Só que terminou aqui, olha. Está errado, né? O item A também é bem parecido. Só que o nosso vai até aqui, olha. Aqui. Até aqui. Aí, o examinador colocou para confundir mais esta parte aqui, olha. Certo? Então, muito cuidado com as opções de resposta. Aí, tem D também não é. E aí, tem F também não é. Perfeito? Olha, por favor, curta a nossa videoaula e faça inscrição em nosso canal. Obrigado! Obrigado! Obrigado!